E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio de número 12 do Guia dos Dragões. E o vídeo de hoje vai ser sobre um dragão muito interessante, conhecido pelo nome de Terremoto Catastrófico. E antes de começar, como eu sempre falo, aqui no card vai estar anexado a primeira e a segunda temporada do Guia dos Dragões, pra quem quiser assistir novamente algum episódio. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, que hoje vocês vão conhecer tudo sobre esse enorme dragão. Primeiramente, eu vou começar explicando o seu nome, Terremoto Catastrófico. Por que esse nome foi dado pra ele? Bom, esse dragão possui um conjunto de habilidades muito diferente, como se ele fosse um enorme tatu. Então, basicamente, ele se encolhe em formato de uma bola de pedra e sai andando por aí, causando enormes ondas de choque, surgindo então o nome Terremoto Catastrófico, pelo motivo de que por onde ele anda, causa uma enorme destruição. E pra quem não sabe, esse nome aí foi escolhido pelo Perna de Peixe, na série Dragões Corrida Até o Limite, que foi onde ele apareceu pela primeira e única vez, mostrando que ele foi um dragão exclusivo da série. E uma curiosidade sobre isso foi lá no começo da criação do segundo filme de Como Treinar Seu Dragão, onde os produtores do filme inicialmente queriam colocar o design do Terremoto Catastrófico no dragão do estoico. Mas depois eles jogaram fora essa ideia e decidiram fazer outro visual para o quebra-miolos, e que de todo jeito deixou o dragão incrível. E já que estamos falando da aparência, o Terremoto possui aí um visual, pode-se dizer, único, que já apareceu nas séries, porque toda a sua aparência foi feita para demonstrar que ele é um dragão rústico, possuindo um corpo praticamente atarracado, com uma baixa estatura, e podendo ser encontrado com uma coloração marrom meio acinzentado, bem semelhante à coloração dos Grunkles. Porém, o que mais chama a atenção é que esse dragão é composto por vários espinhos espalhados por todo o seu corpo, na cabeça e na cauda. Eles também têm uma língua que pode ser dividida em duas partes, juntamente com a sua mandíbula, mostrando que realmente ele é exclusivo nesse quesito. O Terremoto Catastrófico é um dragão que pertence à classe rocha, ou classe pedregulho, sendo um dos maiores dragões dessa classe, mas mesmo assim, ele ainda é menor que o Grito da Morte em sua versão adulta. Porém, mesmo sendo um pouco menor que o Grito da Morte, ele continua sendo classificado como um dragão de porte grande, medindo aproximadamente em sua versão adulta cerca de 14 metros de comprimento. Esses dragões são muito perigosos e são conhecidos pelos vikings por serem extremamente cruéis, se esforçando ao máximo para acabar com suas presas, então dá pra ver que de fato ele não é muito amigável à primeira vista. O Terremoto é um tipo de dragão que costuma morar em terrenos rochosos, pelo motivo também que ele se alimenta de pedras, então um ambiente com muitas rochas é o essencial para ele conseguir se desenvolver. Ainda por cima, como eles não tiveram muito contato com os vikings ao longo da história, eles meio que se tornaram muito perigosos, e quando são ameaçados, automaticamente se enrolam e começam a rodar como se não houvesse amanhã. E essa habilidade é o seu ponto mais forte, porque quando entram nesse, entre aspas, modo tatu, eles são capazes de derrubar até mesmo os dragões que estão voando, assim como os dragões que estão na terra, causando uma enorme onda de choque, bem semelhante à onda produzida pelas asas do sentinela. Mas os terremotos não possuem só essa habilidade, eles também conseguem voar até uma certa altura, e quando estão lá em cima, se enrolam e se jogam contra o solo, causando um enorme terremoto, como se fosse uma bomba caindo do céu. Além disso, eles conseguem se chocar contra enormes paredes de pedra sem sofrer nenhum tipo de dano, e tudo isso devido ao seu corpo extremamente resistente, sendo quase totalmente imune a qualquer tipo de ataque. Pra se ter noção, os terremotos são um dos únicos dragões que conseguem quebrar uma parede de mármore sem nenhuma dificuldade, tirando que eles também possuem um poder de fogo bem legal, onde costumam lançar as pedras que eles comem em forma de lava quente, sendo bem parecido com os outros dragões dessa classe. Mas não se enganem, eles são conhecidos por comerem mais pedras do que qualquer outro dragão desse universo. Mesmo com todo aquele seu corpo pesado e todo o seu tamanho, eles ainda conseguem voar em altas velocidades, usando muito bem a sua inteligência, porém de toda forma ainda são mais rápidos no solo, enquanto estão rodando igual um tatu, e até esses incríveis dragões não escapam das fraquezas. Os terremotos catastróficos conseguem ser imunes a muitas coisas, mas assim como muitos, ele não consegue fugir do seu próprio tamanho, sendo a sua única fraqueza. Já que por serem grandes, eles podem facilmente ficar presos em pequenas passagens ou lugares estreitos, impossibilitando ele de girar ou de se mover. E uma curiosidade sobre eles é que quando ele foi desenvolvido, os criadores queriam deixar ele com o comportamento e as características de um tatu canastra, um animalzinho bem interessante que depois eu recomendo vocês darem uma olhada. Essa espécie de dragão é bem interessante, e além de sair rodando por aí, eles têm o hábito de minerar rochas e procurar minérios nas cavernas, e sabe aqueles valentões do colégio que são conhecidos por baterem nos alunos mais fracos? Então, os terremotos catastróficos são tipo os valentões do mundo dos dragões, pelo motivo que eu disse lá no começo, eles tiveram muito pouco contato com os humanos, e por isso se tornaram muito ariscos e dificilmente podem ser treinados. Mas por algum motivo, na série, foi mostrado que esses dragões possuem uma relação simbiótica com os Grunkles, por serem da mesma espécie, e isso foi mostrado em um dos episódios de Corrida Até o Limite. Agora voltando ao seu treinamento, eu acho muito difícil alguém conseguir chegar perto de um dragão dessa espécie, mas como nada é impossível, foi falado que para treinar ele, você tem que ser extremamente cauteloso, tomando muito cuidado e demonstrando algum tipo de afeto, como por exemplo ajudando algum terremoto ferido ou cuidando dele de alguma forma. Em sua Formasa de Titã, mostrada no jogo Dragões A Ascensão de Berk, ele fica com uma coloração baseada no roxo escuro, com pontas mais longas ao redor da cauda, pescoço e focinho. Eles também aumentam de tamanho e seus espinhos ficam maiores e mais afiados. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Guia dos Dragões, sendo hoje o episódio 12, sobre esse dragão muito legal que é o Terremoto Catastrófico. Espero que tenham gostado, e se gostou não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Não esquece de colocar aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui no Guia dos Dragões, e lembra, assiste também os outros vídeos do canal, tem muito vídeo interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui embaixo na descrição vai estar o link do meu servidor no Discord, e agora aí na tela o arroba do meu Instagram, para vocês que querem me acompanhar também fora do YouTube. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!